Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela transmissão das rádios no nosso município. Quero mandar aqui uma saudação àqueles que nos acompanham, algumas pessoas que nos acompanham pelo YouTube, como Ed Laneide, Sueli Assunção, Tiago Araújo, Kátia Silene, Valdinere e Silene. E também pelo Facebook, a nossa amiga Carme Lúcia, esposa ali de Berto, e também Katiúcia, que está também nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook e também pelo YouTube. Nós estamos também vendo as demandas e os pedidos que são feitos por esses cidadãos sombentenses, essas cidadãs que pedem o auxílio dos vereadores nas suas demandas e nós estamos acompanhando. Então, a minha saudação a todas essas pessoas, amigas que nos acompanham. Quero aqui também, senhor presidente, deixar aqui as minhas felicitações, tanto as pessoas que eu apresentei, como a que foram apresentadas pelos demais vereadores, tá certo? Que Deus abençoe a todos que estão, que completaram ou estarão completando essa semana Idade Nova. Um forte abraço, as felicitações aqui do vereador João Medeiros. Quero aqui também, senhor presidente, mandar um abraço à minha esposa, à minha família, à minha mãe, e todos aqueles que fazem parte da minha história. Agradecendo a Deus por estar aqui, mais uma vez, começando mais esse período legislativo, nessa primeira sessão ordinária desse período. Então, agradeço a Deus, porque o senhor é bom em todo o tempo. Deus é maravilhoso e tem nos proporcionado muitas alegrias, muitas alegrias. Senhor presidente, para dar início ao nosso discurso, gostaria de falar um pouco sobre a questão que está sendo tão debatida sobre o Prevuna. E é um debate que eu acho que foi... Eu não tive ainda a oportunidade de assistir a presidente do SISPUM falando, mas eu acredito que, de certa forma, pelo que eu ouvi falar, foi esclarecedor aquilo que ela falou. A previdência do nosso município, ela é deficitária, deficitária, e por isso tem que a prefeitura fazer um aporte para pagar as pessoas aposentadas do nosso município. E o projeto de lei fez o que é a união de todos esses fundos. Porque todos prestam serviço a um mesmo órgão, a prefeitura municipal. E por que havia uma separação de fundos? Então, esses fundos foram unificados agora. Nós teremos, em poucos dias, um projeto de lei que vem para essa casa para que os R$ 22 milhões que estão lá, que estão lá represados, não sejam mexidos durante 15 ou 20 anos. Isso é o que está sendo preparado pelo Prevuna. Vem para essa casa e o dinheiro que está lá não vai ser gasto, não. Está certo? Vai ficar lá represado durante 15 ou 20 anos. Para quando as pessoas que hoje fazem a sua contribuição para o Prevuna vão estar se aposentando. Agora, senhor presidente, o foco maior desse projeto de lei, qual foi? Unir os fundos. Porque nós temos a previsão de um concurso público e esse concurso público agora vai ficar ligado os fundos e tornar o Prevuna superavitário. Ou seja, ele vai arrecadar mais do que gasta. Hoje ele gasta mais do que arrecada. Então, isso é fato. Agora, dizem aqui, se agiu de má fé, agiu de má fé. Eu acho que tem pessoas que ou não têm instrução do que está dizendo ou têm uma fala de má fé. Eu gostaria muito que as pessoas que me antecederam chegassem aqui e dissessem A culpa do Prevuna está deficitário É da gestão passada Que passou oito anos sem fazer concurso público Se a gestão passada tivesse inserido 600 ou 700 funcionários na prefeitura Para pagar o Prevuna O Prevuna estava superavitário Superavitário Mas, prometeram, mandaram o povo estudar Vai ter concurso público Estudem e tal E não fizeram concurso público Se nós tivéssemos hoje 600 ou 700 funcionários Concursados na prefeitura O Prevuna era superavitário Era tranquilo Nós não estávamos nem discutindo isso aqui Mas está se preparando O terreno para que se faça Um concurso público Em São Beto do UNA Então, se houver um concurso público Esse ano Nós devemos ter aí Entre 600, não sei Ou 700 funcionários Que vão ser agora Inseridos no Prevuna Que hoje paga em NSS Está certo? Mas a antiga gestão Deixou mais de mil funcionários Pagando em NSS Durante oito anos E não fez o concurso público E isso culminou Com um Prevuna Deficitário E quebrado Eu gostaria da coerência Eu gostaria do bom discurso Nessa casa Admitindo os erros Claro, cobrando Pode cobrar Isso faz parte Do exercício da veriança Cobrem Agora Tem honestidade na fala Para dizer o que realmente Está acontecendo Eu já adianto aos servidores O dinheiro que está lá Represado do Prevuna Não vai ser gasto Ele vai ser Continuar represado Durante 15 ou 20 anos Virá um projeto de lei Para essa casa Para nós aprovarmos Agora O fundo novo Quem entrar na prefeitura agora Vereador Rinaldo Em um concurso público Os fundos vão ser unidos Então Quem começar a contribuir Vai estar contribuindo Para a aposentadoria Daqueles que já estão aposentados Porque o órgão Só é a prefeitura É a prefeitura Entendeu? Então nós temos que ter A coerência Por que não fez concurso público? Por que não fez concurso público? Expliquem ao povo Por que dentro de 8 anos Não foi feito concurso público? Né? E tornou o Prevuna Deficitário? Isso é simples demais De se resolver Ok? O que aconteceu agora Nesse espaço de tempo Senhoras e senhores Do nosso recesso Que na verdade Como vereadores Que me antecederam É... O barulho está grande aí Padre Fera Por favor Aí o que acontece Nesse período Que nós passamos Parar É... Em recesso Sem estar aqui nos plenários Mas o trabalho do vereador É contínuo Não para, né? Sempre que tem uma necessidade O vereador vai lá e atende Mas aconteceram algumas coisas Né? Inclusive É... Eu acho que Na procissão Que teve aí A procissão que é Já é uma coisa cultural Do nosso município A ex-prefeita Que agora é deputada Parece que lançou a candidatura De novo à prefeitura Todo mundo sabe Que ela vai ser candidata A prefeita, né? De novo Aí você diz Mas se ela vai ser candidata A prefeita Por que ela se candidatou A deputada? Isso é chamada De sobrevida Na política Ela se candidou A deputada Para o nome dela Não ficar pior Do que já é E também Ela vai descobrir Que ser deputada É uma coisa Que não vai dar Muito para ela Dentro do perfil Que ela tem Que o perfil dela Por exemplo Um prefeito Tem mais de 1.200 funcionários Que são Nomeados pelo prefeito São contratados E etc Mais de mil Aí A ex-prefeita Como deputada Vai ter 15 assessores Talvez De 12 a 15 Aí ela não tem como Ela viver Mandando só em 10 ou 15 pessoas Ela tem que ter mais gente Para mandar Para estar ovacionando O nome dela Dando aqueles gritinhos Uhul Uhul Ela precisa dessas pessoas Para que ela Vá adiante Então E todo mundo sabe Que a sobrevida Política Da ex-prefeita Em São Bento É simplesmente Pela condição financeira Que eles têm E podem aí Assumir Como conseguiram A A candidatura De deputada Mas certamente Ela vem para Candidata a prefeito Então eu peço Até os institutos Aí As redes Que gostam de fazer Algumas pesquisas Algumas Que não é nem pesquisa Que chama agora Como é que chama Nas redes sociais É uma Enquete Obrigado Que façam As enquetes Tira o nome De Seu Zé Almeida Seu Zé Almeida Não é candidato Não Seu Zé Almeida Tem muito que se preocupar Ele não vai ser candidato A prefeito De São Bento do Una Não Quando for fazer As enquetes Bote o nome De Débora Almeida Porque Ela vai ser candidata Daqui Ano que vem As eleições De São Bento do Una Meu muito obrigado Senhor presidente Um forte abraço A todos